Pra quem pisava no barro, hoje pisa no pedalinho do importado Pra quem pisava na lama, hoje é mó satisfação de ver minha família pisando na areia blanca Ó meu coroa tava felizão ligando pra nada, só desfrutando de uma vida cara De peão pela praia, com hat lupa na cara, reflete o sol quente na lente brilha E uma dose de black, essa é só pros que merece, gelo derrete mó maravilha Nós no pique praiano, de havaiano e ouro branco, mais uma vez ó nós aí de novo Pra deixar registrado, vou soltar fogos pro alto, que esse ano vai ser melhor que o outro E pra fechar com chave de ouro, ó nós aí navegando no progresso Pra iô, de novo, de novo, é tchau pros perrecos E pra fechar com chave de ouro, ó nós aí navegando no progresso Pra iô, de novo, de novo, é tchau pros perrecos Vida que não cansa, não dependo da poupança, mas fazendo grana como ninguém faz Aumenta a fama, cada movimento ela se assanha como o guio faz o dote Fumaça, canta, maresia, leva embora, eu faço essa brisa só pra ficar de marola Ontem sufoco e ninguém tava me olhando, agora é flash e o brilho aumentando Marpa pra que ver de dentro, essência não se compra, eu me garanto no talento Por essa ponta a ponta eu bato e boto em qualquer pico Sou o menor responsa a respeito dos envolvidos, das chazinhas e dos bacanas Antes contava a moeda, hoje eu escolho o cardumi, as rosa quer virabela Vá passar lá no hook, avisa que hoje é festa e quando eu postar cê curte Os mandra aqui na tela, com as loirinha da PUC E pra eu, e nós aí, mais um ano é nossa liderança Olha os mandra aqui adiando esperança Virei garoto propaganda da Ipiranga E pra eu, e nós aí, mais um ano é nossa liderança Olha os mandra aqui adiando esperança Virei garoto propaganda da Ipiranga E pra fechar com chave de ouro Olha nós aí, navegando no progresso Pra eu, de novo, de novo É tchau pros perrecos E pra fechar com chave de ouro Olha nós aí, navegando no progresso Pra eu, de novo, de novo É tchau pros perrecos Muita paz, muita paz Que esse ano de 2024 seja o melhor ano da sua filha Vamo que vamo, maloqueiro Prosperidade pra nós E ae, quem faz isso, mano? A gente se voa uma do Chucromelo, hein? Lançou mais uma bomba E ae, quem faz isso, mano? Ae, quem faz isso? E ae, quem faz isso? Obrigado.